Salve, salve, gurizada do canal Galinha Chapéi Como é que cês tão, mano? Eu tô de boa e tô tranquilamente de boa Aqui hoje, vamos fazer um vlogzinho Tô na casa aí dos meus parceiros E vamos, gente, vamos gravar pra vocês aí Faz tempo que eu não tô gravando meus vlogs, é louco E eu tô ficando sem tema de vídeo Aliás, se quiser deixar um tema de vídeo aqui nos comentários Deixa pra nós aí, pra gente fazer os vizinhos Referente ao conteúdo meu, né, de vlog De esses vídeos que eu tô fazendo, gente Deixa aí, deixa o seu like Agora vamos mostrar onde mais tá aqui, mais Tá tendo sendo uma armita, gente Tá doido Mita, né, mano Pinzinho Apecila lá, pá Muito top, gente Vamos esperar ela entrar aqui dentro pra nós fazer o vídeozinho Pra nós apresentar pro vídeo E aí, galera, beleza? Bom dia! Tudo bem, hoje é domingo Vamos passear, bater perna um pouco Eu e o Jaque E o Gai, a gente é pé Bom dia, boa tarde, boa noite Paparicó Esquece Não sei não Dentro de casa, né Faz um car vlog, assim Um car vlog é bom, hein? Aham Vamos dar um rolê no sítio, na Saranduba E aí, gente Primeira vez que eu tô gravando vídeo aqui na frente Já nunca gravando vídeo aqui na frente É, massa, né? Aham Olha a música, ó Nem sei que música que é Siga esse leite aí Fazendo a sobrancelha aí, ó Fazendo a sobrancelha aí, ó A digital influencer Olha lá Eu já tô ficando Hoje é folga Dia de bater perna Gringueira Gringueira Tempo nublado Tempo nublado? Sempre que tá nublado? Que ano? Já hein? Faz um mês que tá nublado, deixa eu ver Ah, vamos fazer um sol pra nós gravar um vídeo Muito má, gente Depois o Rorto, sei lá, precisava Vou gravar só a estrada, né, precisava? É, só a estrada Ah, gente Vou botar uma estradinha de terra na BR Vai dar um movimentão lá, provavelmente Urtimo, né? Agora vamos agora pra comprar um negócio aqui, né, precisa? Uhum É Marcado aí Os meninos da pecuária Homem da pecuária Uhul Eu pedi uma máscara, gente Vou pedir uma máscara pra nós cifrar Pegamos uma máscara aqui, gente O que você vai comprar? O que você vai comprar? Vou comprar refri Ah, você passou todo o refri? Um patrocínio Óbvio Eu vou pegar uma pantalhosa, porque eu gosto de pantalhosa Só de comer uma pantalhosa Comeu, vou falar comigo, vamos Bora Bora, olha só isso aqui? Só Só? A gente precisa de uma máscara, hein? Essa máscara não sei, a gente vai mostrar Não sei, pega aí, pessoal Tá a lupa? O que? Vou botar o óculos Não tem Você tem que fazer Passar pelo meio Compramos ali, né, Pi? Compramos, agora vamos ao nosso destino Vamos ao nosso destino, cara Conversando com os baianos também, né? Vamos conversar com os teus amigos? É, com os baianinhos, ó Opa É assim, bora voltar pra... Bora voltar não, ih já Tá pro lugar aí, gente Mas só queria chover Dá pra ver os pinguinhos aí na para-brise Mas só queria chover Vai chover mesmo? Aham, e é um ganho? Mas não dá nada, a gente vai com chuva igual Aham, com chuva igual Não importa Ó, a Priscila fez carteira Faz tempo que eu fiz Três anos já Quatro anos Quatro anos dirigindo já É bastante coisa Que louca de fuga Agora sim, bora Vou colocar o celular aqui pra tocar a música E pra lá Não esquece Chegamos? Chegamos Na festinha A festinha vai começar Vou refri É aqui do meu cargador Desligo o cargador Não desliga o som, hein? Desliga o som Vou botar uma música de corna aí Eu preciso dessorrir Por que que vou abrir a porta agora? Pra tudo só descuindo a mão Por que que vai na mão? Vem dinheiro, velho Tudo só Vem embora Que louca Meu, que barreira Gente É um cacinho O músico não tem barro, né? O músico não tem barro O músico não tem barro E aí, piazada Ó, olha o vídeo no YouTube Ó, olha o vídeo Ó, arroi Oi Oi E aí, velho Tá de boa, mano? Bom, já Boa E aí, velho Tá de boa? Chau, não te referi aqui Aqui, né? E aí, Michel Tá com vergonha? E aí, velho Boa E aí Boa Géia Vamo lá Pra experimentar as pessoas Bom dia Bom dia Bom dia Tudo bem? Vem, srvó Tudo bem, srvó? Tudo bom? Tô bom, e você? Tô bem também Não foi trabalhar hoje? Não, hoje não Não trabalho mais Não trabalho mais? Não tô vindo, não Vem, srvó Tô gravando um vídeo aqui Olha aqui Sim, tem que voltar a trabalhar Pra ganhar dinheiro, né? É É, tô te cobrando lá Foi Foi da moto? Da moto Mas, você não tava tão juntando ainda, não? Não, ele foi agora, pouco Saímos Não, ele não Só tem as três, ó As três Foi, pisar Que as águas trompeiam Não, lá no carro Não, é porque Não tava frio lá E aí E agora O outro tá frio Ê Boa Ai, Johnny Vlogs Porra, rapaz Vou gravando um vídeo aí, parceiro, já Um vídeozão, pá Esquece Ê, véi Vamos de perto dos youtubers Aqui junto, né Esse aqui também é youtuber, né Só não faz vídeo É Essa daí, só não faz Ih, eu acho vinho Ih E aí, vó Tá bom? Dá a unha aqui Fazer um vídeo aqui, já Tá bom? Pra que fazer um vídeo? Pra gravar um vídeo aqui Os caras dos baraios Os caras dos baraios Os caras estão ficando truco lá, gente Truco? E aí, vó E aí E aí, ó Esses youtubers aqui, né Aposentados Tudo bom? Como é que tá o truco aí? Beleza Então, jogadinho Ih, zero, zero, hein Tá cartando, hein Os caras só Tá, você não me falou Você era pra fazer tudo Só num baralho Vai encher as canelas Dois é pra mim? Dois é meu E aí, calozinho Como é que você tá, mano? Não, eu tô bem Tá bem? E aí os vídeos? Ah, tô lá Tá lá Na galeria, né É que a bateria acabou, né Daí A bateria acabou espaço Verdade Eu sei o Johnny Vlog Johnny Só que falou que ia voltar Fazer vídeo Parou Voltou de novo Agora parou de novo Mas eu nem postei nenhum vídeo Fiz nada Não fez nada, viu Dessa vez agora Ele vai subir o morro Atrás dos bois É Vamos lá no boi Vamos subir numa árvore Vamos junto com o boi Trepei na árvore E o boi foi atrás Ô, Vitor Ô, Vitor Vitor Ô, Vitor Vitor Ô, Vitor 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 Escreve no canal Fala assim Vai Vai Fala Equece Equece Se inscreve no canal No canal Garante a pele Equece Equece Que quer jogar aqui? Nossa Que quer jogar, Jaco Tem um joguinho 60 FPS Desfoca muito, cara Caralho Iá Iá Vai dar um grau 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 Depois eu vou dar uma caminhada Pesada Vou dar uma caminhadinha Lá nos drogas Paralho Paralho agora, né? Caralho Paralho A gente deu uma comida já E, Demir Salvou? Já parei de jogar Que vocês são muito fracos Tá? Ha 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 Vem praxinha Não vem muita água e feijão, né? Vamos Nossa Ah, focou agora Tá focando muito Caralho É que fica Você vê só no YouTube Só é No foco só É, vou ver Só no YouTube No YouTube Cara, tá Sei lá Os cifrefeitos Ficar focando Se focando Focando Se focando Você vê que vai focar Mesmo? Não, não vai focar Tá focando É Muito massa A gente tá jogando Um tal de escopa Eu também Se molhar com a cabeça Só Pra não cair chuva Tá jogando uma escova A gente Muito top A gente vai Vamos jogar E Que grito Tá saindo fumaça A gente vai Tá fazendo aí Olha Nossa fazenda Né Nossa Só os bois Tifrudo Lá Né E aí Bo Tá jogando Um baralho É Né Eu vou continuar jogando Aqui nosso Parainho Aquele jeitão E Vamos embora Gente a gente já Portou do rolete Deu uma comida Lá Prozinhamos Jogamos um baralho Tava jogando um baralho Daí quero ver Pra vocês um pouquinho Já portemos Porque não tinha muita coisa Também pra gravar Né Já é tarde Já é tarde Tinha a música Copyright Também Não dá certo Né De neve Tá sujinha Tá aí Linda né Como sempre Ó gente Os milhão Tá crescendo Ali vou colher Tudo pro meu canal Uns milhão Uns milhão De inscritos Ô No canal Bateu um milhão De inscritos Eu colhei um milhão Foi um milhão Então Vocês vão ter Uma plantação De um milhão De milho Dois cifones Aham Eu vou plantar Ali naquela casa Vermelha Ali Vermelha Dá o tônico Será que eles vão Deixar vermelho Essa aqui Na lição Será O que você acha Pode ser Dá uma pintada Né Canetinha Canetinha Baleado Baleado Mostrar o Seno Marmita Seno Marmita Gente Quanto tempo Que eu não Mostro Nossa Seno Marmita E a Hornet Também A XT Hã Nem preciso O Rato Garcia Não tapou Do GTR dele É verdade Skyline Um monte de vez É A Hornet Também Tem que mostrar Na Hornet Vamos soltar a Hornet Olha a Hornet Meu Deus Que linda Ela está Agora já arrumou o pezinho Faz uns meses Já Arrumou o pezinho Dela Tanto achei o saco Do meu pai Ele arrumou o pezinho Agora está linda Gente E o Seno Marmita E o Seno Marmita Que estava na oficina Um mês Voltou Também Nem falei Mas estava na oficina Agora está zerado Esquece Ai mano Você está doido Cansou Estou cansadão Eu tenho que fazer o cabelo Para as gatas Ficar Se encantar De novo Fazer o brigadão Também Senão O carro de pé Vai virar Vai virar Um Sei lá Um baiano No PR Agora um baiano No PR Fazendo mais um Bike Proje Para vocês Essa cara Tem gordura Você está gorda E cara Assim Que as mina Gosta E Juju Também Tem umas gatas Aqui falando Que eu sou gata E também É foda Ser famoso É foda É foda É foda Ser famoso Cara Você está doido Que foda Você falou Que a gente Bater 400k Esse ano Mas não bateu Não Vamos bater 400k Depois vê A gente Lá no Tem um vídeo Do Reveillon Só na descrição O carro falou Que ia bater 400k Esse ano Mas não foi Se eu finalizar o vídeo Vídeo Bãozinho Eu pensei que Eu ia poder andar Eu ia fazer um vlog Andando Só que estava muito barro Naquele lugar E chovendo E chovendo também Daí eu desisti De fazer o vlog Andando E falei Ah não vou mais gravar Porque também tinha mostro Com copyright E a família Estava jogando baralha Militaria de truco Truco Ferra da mãe Meu carro foi embora Cedo É um baiano Poder gravar um vídeo Mas não foi isso Se você gostou Deixe seu like Se inscreve no canal Para virar um garrinho XPR da vida Não Vamos lá no canal dele Enche o saco dele Para ele fazer vídeo Ele é um vadio Agora não é mais Não mais uma Ele é vadio Faz quatro meses Então cara Porra Último vídeo Foi o que eu reagi Depois não tem nada Postou vídeo Postou em setembro Cara Um mês já Postou no começo de setembro Depois de um mês de agosto Tu lembra? É verdade É verdade Daí nunca mais postou Gente Daí eu cobro Cobre o cara Não é boa Se tem um inscrito dele Que cobra Ele fazer vídeo Ele não faz É um azarento Esse cara Postou O meu zílio É muito pai É cara Não Fazendo o mesmo vídeo Só que tem que fazer Mais vídeo Obrigado Mas só foi Se inscreve no canal Do Cãozinho GPR Pra ver o que O Cãozinho GPR Da vida Esquece É O Cô de Có Não é o Cô de Có É o que Engarra O Cãozinho GPR Já pega a vida Isso mesmo É o Cãozinho GPR Da vida Esquece O Cô de Có Mas só foi isso Gente Eu sou só por de vocês Não se inscreve No Johnny Vlogs Que ele é um vadio Que eu não fazia É Não vai ser vídeo Daí da uma semana Fez vídeo Oi Pé Eu não tenho visualização É embaçado Não é um inscrito É uma bosta Ele postou Deu que ele tem certinho E não postou Mas eu fiz Agora finalizou De um beijo Cara Falou Faça a mão 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 Fez E aí E aí E aí E aí E aí Legendas por TIAGO ANDERSON